O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Por que um equilibrista precisa abrir os braços ou usar uma vara para se manter em cima da corda? A resposta está na distribuição de massa. Nessa edição do Fibra, vamos entender como isso interfere nos movimentos de um objeto ou de uma pessoa. Vamos comparar dois objetos que têm a mesma velocidade ao metro por segundo. Um caminhão e uma bicicleta. Qual dos dois seria mais conveniente para você tentar parar com a mão? Obviamente que é a bicicleta, mas por que? A bicicleta tem uma massa muito menor que a do caminhão. Então quando a gente fala de um movimento, a gente tem que levar em consideração não apenas a velocidade agora, mas também a massa desse objeto. Existe um equivalente para isso na rotação. Se um objeto, por exemplo, eu soltar dois objetos de uma ladeira e eles estiverem rolando, o que eu tenho que levar em consideração também? A distribuição da massa, a inclinação da rampa, o que eu tenho que levar em consideração? Aqui essa rampa não tem atrito e eu tenho aqui dois objetos que têm a mesma massa, são cilíndricos, eles têm exatamente o mesmo diâmetro. Então a distribuição de massa entre eles é o que muda e é isso que é interessante de observar. Esse tubo aqui tem exatamente a mesma massa que esse pequeno cilindro aqui, eles têm a mesma massa, só que o que esse daqui não tem de massa no centro, é como se eu tirasse a massa do meio desse daqui e fosse distribuindo mais externamente até formar esse tubo, tanto que eles têm a mesma massa. Se eu colocar os dois aqui e colocar eles para rolar, ou seja, não tem atrito aqui nessa rampa que impede eles de deslizarem, ou seja, é feito um torque aqui e o peso é que vai fazer com que eles desçam. Vamos ver aqui. Dá para ver nitidamente que o objeto que tem mais massa concentrada no miolo dele, ou seja, perto do eixo de rotação, ele vai rolar mais rápido. Tá, mas e se eu pegar objetos com uma distribuição de massa diferente em torno desse eixo? Por exemplo, esse outro cilindro aqui, esse outro tubo aqui um pouco mais grosso, e essa esfera. Se eu for comparar esse tubo aqui com essa esfera, essa esfera aqui tem mais massa próxima do centro de rotação dela, do eixo de rotação dela, do que esse tubo. Na hora que solta, dá para ver que a esfera chega primeiro. Em comparação, se eu colocar todos os objetos aqui, eu vou colocar agora eles para uma distribuição, eu tenho esse tubo aqui, que praticamente boa parte da massa dele, quase toda a massa dele está bem afastada do centro de rotação. Tem esse outro tubo aqui que tem um pouco mais de massa próximo desse eixo de rotação. Aí eu tenho, por fim, esse cilindro aqui, e tem essa esfera. Lembrando que a esfera tem mais massa próxima do eixo de rotação justamente por causa dessa diferença aqui. As arestas desse cilindro aqui, elas estão indo mais para... é como se eu tirasse elas e moldasse para ficar mais próximo do centro, distribuindo essa massa. E se eu colocar todas elas, quem será que chega primeiro? O objeto que tem mais massa nas bordas ou o objeto que tem mais massa perto do eixo de rotação? Isso daqui se deve pelo seguinte, o momento de inércia de cada objeto. Cada um desses objetos aqui tem uma distribuição de massa em torno de um eixo de rotação. Pense no seu corpo ou de uma bailarina rodando. A bailarina, quando ela está rodando, se ela abre os braços, ela aumenta a distribuição da massa em torno do eixo de rotação dela. Então, ela vai rodar lentamente. Quando ela encolhe essa massa, ou ela fecha os braços, ela roda muito mais rápido. Ou seja, você tem a massa concentrada, muito mais próxima do eixo de rotação, facilita para que o objeto entre em rotação. Pense, por exemplo, também, quando você vai se equilibrar em uma corda bamba. O que acontece? Você estica os braços. Por quê? Se eu estiver com os braços muito curtos, para eu me equilibrar, é muito rápido para eu cair para o lado. Agora, se eu estou com os braços estendidos, o momento de inércia é maior, a distribuição de massa é maior. Então, o que acontece? Eu começo a gerar lentamente, o que me permite tentar voltar ao equilíbrio. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigado por acompanhar e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho